Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre a Bougainvillea ou Três Maria ou também conhecida como primavera em várias regiões. Basicamente nós temos duas variedades que é a Spectabile e a Glaba, que são as plantas nativas, mas a partir delas foram criadas várias cores, várias variedades e chegamos a uma planta pendente, também conhecida como Bougainville Samambaia ou Primavera Samambaia. E com essas variações chegamos a várias colorações de folhas, como essa variegata, e de flores, como vocês estão vendo aqui, uma variedade muito grande. Façam uma olhada nessa aqui, que contraste do variegatismo das folhas com as cores avermelhadas. E também chegamos às plantas com flores bicolores. Na verdade não são flores, porque na Bougainville a gente acha que a folha, que as flores são folhas modificadas, as flores são essas aqui de dentro. Mas olha que lindo, ela abre assim um montão de rosa e vai ficando desbraquiçada, além de ter um variegatismo nas pétalas. Nas pétalas não, nas folhas. Dá só uma olhada aqui, ó. Que lindo. Ela vai abrir assim toda rosa e depois ela vai ficando desbraquiçada. São várias cores que vem chegando, vem sendo produzida. Dá só uma olhada, que delicadeza que é essa planta. Que linda. Então são várias cores que vem sendo descobertas, vem sendo desenvolvidas. O legal do Bougainville é que ela é uma planta, que 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 é uma planta. É uma planta nativa. É uma planta nossa, uma planta nacional. Embora ela tenha ficado o primeiro conhecido na Europa, mas é uma planta nossa. Então ela é mais resistente a pragas, a doenças. É uma planta bastante rústica, que é de fácil cultivo, se adapta muito bem ao calor, ao frio. Enfim, é uma planta espetacular para você ter no seu jardim, ter na sua casa, na varanda, agora com as variedades pendentes, para você colocar dependurado em sua varanda. Lindo. Lindo, é espetacular. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.